A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos Tantos vão morrendo, tentando encontrar A terceira etapa do projeto Natal Solidário 2015 foi concluída em Confresa. O projeto, realizado pelos Amigos da Comunicação, Continental FM, RNATV, Folha de Confresa e Casa de Propaganda, todos os anos arrecada centenas de alimentos, roupas e também brinquedos. Na primeira e segunda etapa do projeto, foram distribuídos alimentos e roupas para as famílias carentes. Nesta terceira etapa, finalizada nesta semana, as entidades sociais de Confresa receberam as suas doações. Na APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, foram entregues inúmeras roupas, que serão usadas em bazar para arrecadação de recursos para a estruturação da entidade. É um prazer muito grande ter participado dessa campanha, que com certeza contribuiu muito com muitas pessoas daqui do município. E para nós aqui da APAI, com certeza vai contribuir muito, porque como a gente está em processo de fundação, com todas eu tenho que repetir isso, a gente está em processo de fundação e com isso vem muitas despesas. E vai ajudar a gente a pagar despesas de todas que vêm em questão de limpeza, de energia. Essas despesas que todo mundo já sabe que quando você vai iniciar algo, ou então ter uma casa, que seja, tem despesas. Então com certeza vai ajudar muita gente nesse começo. Ainda segundo Maria Aparecida, presidente da instituição, ações como as desenvolvidas pelo Natal Solidário são importantíssimas para ajudar a quem precisa. Essa importância é muito ampla, porque nós conhecemos bem, você que está no jornalismo e eu que estou na educação, então a gente tem o conhecimento da necessidade que o município, nem só o nosso aqui de Confresa, mas como todos os municípios, as pessoas têm essa necessidade de alimentação, de roupa, de atenção em si. E nosso município está nascendo também, ele tem tudo para ser feito, então essas campanhas têm uma grandiosidade muito grande, porque termina auxiliando nesse processo de criação. Já no Centro Terapêutico Árvore da Vida, foram entregues pelo projeto alimentos não perecíveis, roupas e também artigos de cama, mesa e banho. Na unidade, nossa reportagem ainda conheceu as atividades desenvolvidas como o viveiro, que reúne dezenas de espécies e faz parte do processo de recuperação das pessoas internadas que estão na luta contra as drogas, sejam lícitas ou ilícitas. A Igreja Batista Nacional, que mantém a unidade, agradeceu as doações que serão importantes para manter o centro. Para nós, é uma gratidão muito grande, porque esse trabalho é mantido pela Igreja. Então, a Igreja Batista, através dos irmãos, que mantém isso aqui. Nós temos alguns parceiros, como o dono do Bom Sabor, que nos ajuda, e o Tigrão, que também é um parceiro. Fora isso, somente a Igreja. E nós recebendo essa ajuda, nós agradecemos muito. É um trabalho muito grande, tem muita necessidade e pouco colaborador, poucas pessoas que ofertam. Quem ganha é a sociedade. Então, se a sociedade entendesse a importância de um projeto desse, pudesse nos ajudar, com certeza seria bem melhor a forma como a população estaria. Tiraria muita gente das drogas, muita gente do homicídio, do roubo, e estaria inserindo essas pessoas na sociedade. Para Jones Alves, que está em tratamento na unidade, a ajuda é muito bem-vinda e importante para a manutenção da unidade. Na verdade, essas doações são muito importantes, porque eu mesmo fui um. Eu cheguei aqui só com a roupa do corpo. Agora você recebe uma roupa nova, um alimento para você se alimentar, isso é muito importante para nós, que estamos aqui hoje em dia. Eu acredito que cada vez que surgisse mais ajuda, isso seria mais melhor. Não tanto para nós, mas sim para a sociedade, que muitas pessoas acreditariam nesse projeto. Isso é uma ajuda que eu acredito que é bom para nós todos, ajuda tanto em nós como na sociedade. A pedido da direção do Cantinho da Esperança, em Porto Alegre do Norte, que atende a inúmeras crianças, as doações de roupas, brinquedos e alimentos acontecerá apenas no final do mês, em virtude de uma reforma em que passa a sede da instituição.